O objetivo deste vídeo é apresentar a realização de um controle de qualidade do sistema OBI VARIA que é utilizado para a verificação do posicionamento dos pacientes. Teremos os equipamentos necessários para a realização do procedimento em questão, assim como sua demonstração. Estes são os materiais utilizados para o controle de qualidade do sistema OBI VARIA. Iniciaremos agora os testes de segurança. Queremos estender a fonte de raios-x e simular uma colisão. O movimento do braço foi interrompido, o interloque e o alarme sonoro foram acionados. O mesmo teste deve ser feito para o detector de raios-x. Outro teste de segurança é a avaliação do sensor de colisão dos braços. São estendidos os braços que é acionado este sensor. O interloque e o alarme sonoro foram acionados. Avaliando o sistema anti-colisão da máquina. Durante o movimento do gaitre, iremos simular uma colisão e avaliar a interrupção deste movimento. Simulamos a colisão. O movimento da máquina foi interrompido, o alarme sonoro e o interloque foram acionados. Iremos executar agora o teste de funcionalidade. Vamos estender os braços e adquirir uma imagem deste objeto, para checar se o sistema está funcionando. Com o paciente teste criado no sistema, iremos adquirir uma imagem do objeto. Imagem adquirida, sistema funcional. Avaliando o posicionamento da ponte de raios-x no detector. Para isso, vamos estendê-los a uma posição padrão e fazer duas medidas. Para essas medidas, utilizamos uma treta. A primeira medida é feita entre a face do detector de raios-x ao isocentro. E a segunda medida, a face da ponte de raios-x ao isocentro. Esses valores obtidos dessas medidas são comparados com os valores fornecidos pelo fabricante. Avaliando o posicionamento do detector. Neste teste, iremos avaliar os deslocamentos lateral e longitudinal do detector. Com o auxílio de um papel milimetrado colado na face do detector e dos lasers da sala, iremos produzir um deslocamento no sentido vertical do detector. E com isso, avaliaremos possíveis deslocamentos. Uma vez deslocado, podemos fazer essa medida. Avaliando o centro da imagem. Com o auxílio de uma régua metálica posicionada no isocentro da máquina, iremos adquirir uma imagem com o sistema OBI e avaliar o centro da imagem adquirida. Avaliando o centro da máquina. Avaliando o centro da máquina. Avaliando o centro da máquina. Com a régua metálica posicionada no isocentro do aparelho, adquirimos uma imagem e checamos o isocentro da mesma. Isocentro, ok. Utilizando o mesmo arranjo do teste anterior, adquirimos uma imagem da régua metálica e avaliamos a linearidade espacial. Com a régua digital, medimos a distância entre o centro da régua metálica, até as marcações de 9 cm, em todas as direções. Avaliando a precisão do isocentro e a movimentação remota da mesa. Vamos adquirir uma imagem de polirim deste objeto com um deslocamento conhecido e comparar com a imagem tomográfica do mesmo. Uma vez adquirido a imagem conibim, fazemos a fusão, feita a fusão, fazemos a movimentação remota da mesa, conferimos os valores e checamos dentro da sala o objeto simulador, se ele voltou com a posição do isocentro estabelecido no tomógrafo. Qualidade da imagem radiográfica. Para este teste, utilizaremos o objeto simulador TOR. Vamos posicioná-lo sobre o detector de raio-x e adquirir imagens no modo fluoroscopia e radiografia. Neste teste, analisarei a mostrar resolução de baixo contraste e resolução espacial. Resolução de baixo contraste. Vamos adquirir uma imagem no modo radiografia e analisar o número de discos discerníveis. Feito a imagem, podemos observar os discos discerníveis nesta imagem. O mesmo deve ser feito para o modo fluoroscopia. Resolução espacial. Vamos adquirir outra imagem no modo radiografia e avaliar o número de barras visíveis nesta imagem. Feito a imagem, analisamos o número de barras nesta imagem. O mesmo teste deve ser feito para o modo fluoroscopia. Precisão do isocentro do OBI com a posição do GIF. Iremos adquirir imagens ortogonais deste objeto simulador que contém em seu centro uma esfera metálica. Iremos avaliar a coincidência do centro do OBI com o centro da esfera. Precisão do isocentro do OBI. Vamos adquirir uma imagem do cubo para análise. Imagem adquirida. Podemos dar um zoom nesta imagem. Com a ferramenta de distância e o centro podemos medir a distância do centro da esfera ao centro do reticulado. Fazemos isso para as outras posições do guentri também. avaliando a qualidade da imagem do OBI. Para este teste, utilizaremos o CARTFAN, este objeto simulador. Nele existem três regiões diferentes no qual podemos fazer os testes de linearidade e uniformidade das unidades de Housfield e resolução espacial. Vamos adquirir agora uma imagem deste objeto para o software apropriado analisar. Qualidade da imagem do Pony Beam. Uma vez adquirido o Pony Beam do objeto simulador CARTFAN, podemos analisar a linearidade e uniformidade das unidades de Housfield através de objetos com densidades conhecidas em regiões específicas do objeto simulador e também analisar a resolução espacial. Obrigado. 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 Obrigado.